Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? DJ Van Davis na área, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu estou ensopado, porque eu acabei de pegar uma chuva assim, torrencial, vocês não fazem ideia, meu sapato está completamente inundado, a minha meia, enfim, pelo menos eu encontrei um shopping legal, é o shopping Via Catarina, e aí eu resolvi ligar a câmera e mostrar para vocês, porque eu sei que vocês gostam desses vídeos de shopping, esses vídeos de shopping fazem sucesso aqui no canal, a gente coloca lá, como é um shopping em Rio Branco, no Acre, como é o shopping em Porto Velho, como é um shopping em Cuiabá, então por que não fazer, como é um shopping em Porto, aqui em Portugal. Já que vocês gostam desse tipo de vídeo, então a gente vai dar um rolê aqui por dentro do shopping, tá bom? Aproveitar enquanto eu espero passar essa chuva aí. Fica bem no centro aqui da cidade do Porto, tem bastante loja, não é um shopping pequeno, não, não é galeria, não é nada disso, é um shopping mesmo realmente grande, eu estou tentando descobrir como é que chega no outro andar, que eu só vejo a escada que desce. Ah, até ali uma escada. Pessoal, espero sinceramente que vocês, vocês estejam curtindo essas nossas aventuras aqui pela Europa, eu faço muita fé aí, de que vocês estejam aproveitando esses vídeos, se divertindo com as besteiras que eu falo, dando risada e vendo as coisas que eu mostro. Às vezes os vídeos estão bem sérios, às vezes eles estão bem engraçados, não tem uma lógica, a gente vai fazendo de acordo com o momento. Não tem edição, não tem edição, a gente grava na hora que a gente acha que tem que gravar, eu estou sempre andando aqui com o meu kit, aí eu estou com a câmera no bolso, celular se for necessário para fazer vídeo curto, enfim, estou sempre a postos para fazer a produção do nosso conteúdo aqui para o canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu me chamo Ivan Davis, eu sou DJ no Brasil, sou formado em comunicação social, com habilitação em relações públicas e eu também me aventuro nessa área de turismo. Por isso que vocês vão encontrar aqui no meu canal muito vídeo de turismo, mostrando cidades, mostrando coisas na Europa. O nosso canal já foi muito mais movimentado no que se refere a viagem. Antes da pandemia a gente conseguia viajar bastante, modéstia à parte, fazia muito mochilão. Eu fiz muito vídeo na França, na Holanda, na Alemanha, na Itália, Luxemburgo, Áustria, que mais, Bélgica, País de Gales, enfim, modéstia à parte do nosso canal tinha aí um, tem né ainda, os vídeos estão lá, ninguém tirou os vídeos do ar. Nós temos um canal assim que tem bastante material nesse sentido. E nós tivemos também, lembrei, outro país aqui, Hungria, muito interessante, República Tcheca. E eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo desse formato, muito tempo mesmo, por causa da pandemia. E aí nós voltamos agora, né, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, devagarinho a gente está conseguindo retomar nossas atividades. É por isso que estão saindo esses vídeos aí, meio aleatórios, o pessoal está meio que sendo pego de surpresa. O pessoal entra no meu canal e diz, ah, voltou os vídeos, olha, está viajando de novo e tal. Enfim, é isso gente. Eu vou me despedir. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, vocês são incríveis. Muito, muito, muito obrigado por tudo. E é isso, direto aqui do Shopping Via Catarina, na rua Santa Catarina, no centro de Porto, em Portugal. Valeu? Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.